Maria, mulher de coragem, guerreira de fé, Devota da Virgem Maria lá de Nazaré, Nas horas primeiras do dia, para o seu trabalho, ela está de pé. Devemos parabenizá-la, e admirá-la pelo que ela é. Maria não é uma santa, mas é parecida, Atende pela mesma graça da mãe concebida. Pessoa tão digna de bênção, de paz e de luz, Até o seu nome é o mesmo da mãe de Jesus. Por simples que seja a pessoa, ela dá valor, Ajuda e ama o seu próximo, no riso e na dor. Está sempre com a família, abraços, amigos, seja onde for. Bastante alegria nos traz, tudo que ela faz é com muito amor. Maria não é uma santa, mas é parecida, Atende pela mesma graça da mãe concebida. Pessoa tão digna de bênção, de paz e de luz, Até o seu nome é o mesmo da mãe de Jesus. Maria, por tudo e por todos, faz o que puder, Ser vista como vencedora é o que ela quer, Nas duras batalhas da vida, está pronta pra tudo que der e vier. O bem ela sempre fará, e sempre será uma grande mulher. Maria não é uma santa, mas é parecida, Atende pela mesma graça da mãe concebida. Pessoa tão digna de bênção, de paz e de luz, Até o seu nome é o mesmo da mãe de Jesus. Pessoa tão digna de bênção, de paz e de luz, Até o seu nome é o mesmo da mãe de Jesus. Tchau! A CIDADE NO BRASIL